Eu gostaria de corrigir aqui uma questão com uma introdução prévia. Nós nunca tivemos dois objetivos. Isso tem que ficar claro. Quando foi a minha contratação para esse propósito, nunca houve dois objetivos. O único objetivo era nós qualificarmos para a Campeonato do Mundo. Sabíamos antemão que para a qualificação do Campeonato do Mundo, nós tínhamos que estar nos dois primeiros ligados. Então, não podemos fugir da regra daquilo que são os mandos do Campeonato. Ou seja, as duas primeiras finalistas vão ter que fazer uma final. Então, eu paro do princípio que numa final tudo pode acontecer. Agora, quero deixar bem claro que, mais uma vez, que a seleção de Moçambique, treinada por mim, nunca teve dois objetivos. Simplesmente teve um objetivo, que é a qualificação para o Campeonato do Mundo. Portanto, vai constituir realmente um momento inteiro para o nosso país, para o nosso povo moçambicano. Partimos de um princípio em que realmente seria benéfico nós termos esta dimensão que tivemos. Portanto, encararmos esta competição no meio de grandes potências do básico de bola africana, mas mantendo aquilo que era a nossa convicção, encararmos o jogo a jogo, respectivarmos o melhor possível, respeitando os adversários e hoje nós fizemos o sétimo jogo com vitória. Portanto, amanhã será outro dia. Independente do resultado do qual vai, em relação aos dois finalistas, vamos tentar dar o nosso melhor. Portanto, mantendo-nos toda em termos adversários, respeitamos qualquer um e vamos continuar a fazer o nosso trabalho. Portanto, mais uma vez dizer que atingimos aquilo que era o nosso objetivo, qualificação para a Turquia 2014.